Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê E hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla Então, dando continuidade na ilha dos Druidas Na Irlanda Nós vamos hoje atrás Do Freixo Então vai ser esse cara aqui que nós vamos caçar Beleza? Vamos ler isso aqui então Local dos Rituais dos Druidas Na colina entre o Lago Rio e o Lago Tuã Em Konat Se eu não me engano eu já estou em Konat Konat Toda essa área é Konat Beleza? Então, Lago Tuã E Lago Rio Ritual da ilha dos Druidas Provavelmente deve ser aqui Onde está aqui para mim Que eu ainda não fiz as investigações todas das áreas Então vou marcar aqui E bora lá dar uma olhada Vamos nessa Beleza pessoal, eu cheguei aqui então Na área Que eu acho que é a localização Ah, e está aqui ó É essa área mesmo, tá? Então vou mostrar de novo aqui para vocês no mapa Entre o Lago Tuã O Lago Rio Tá, está aqui a localização É um evento aqui Pelo que eu estou vendo Bem no centro aqui ó Tá Vamos coletar a próxima pista Tem mais alguma coisa para cá que seja interessante Opa, ali tem mais alguma coisa Vamos dar uma olhadinha no que é aquilo ali Pessoal, rapidinho Coletar Coletar Mapa do tesouro Coletar uma chave aqui também Tá bom Chave do baú De Carnagã Tá legal Vamos ao que interessa E vamos olhar a nossa próxima pista É a nossa próxima pista Investigue Kiltuber No pé do pico rochoso A sudoeste De Rotgrã Em Conat Hum Ok, ok, ok Então vamos dar uma olhada nisso Pico rochoso A sudoeste De Rotgrã Ok Vamos olhar Beleza pessoal Próxima pista Fica em um lugar Extremamente fácil, tá? Do lado da viagem rápida aqui, ó Nós temos um local dos druidas Tá? É um local fortemente guardado Já vou avisando pra vocês Não é um lugarzinho muito fácil Até porque tem essa névoa xarope aqui Que distorce um pouco as coisas, tá? Dica Elimine todos os guardas na furtividade Tá? É o jeito mais fácil de Não correr risco nessa parte E a última pista Se vocês usarem a localização da águia Né? Ou do corvo Ela vai piscar o baú aqui pra vocês E vai tá aqui em cima da mesa Pronto Liberamos o trau do freixo Ou gumasca Eita nome, hein? Escapei, mas foi por pouco Eu estava dormindo nos bancos da capela Quando três druidas entraram de repente Bom, tá aqui o cara Né? Vamos marcar a localização do alvo Marcadinho E ele se encontra Longe Pacas Né? Mas tudo bem Então tá Vamos lá pegar ele, né? Sim, bora Muito bem, pessoal Estou a 50 metros dele aqui Tá? Vamos localizar ele, então Quarenta metros Quintos metros Onde é que esse cara tá? Ah, mentira Que tá debaixo da terra Não Lá tem coisa Mas ele tá pra cá ainda Ah, não brinca Ele tá debaixo da terra Tá Ele tá debaixo da terra Tem que ter uma entrada Em algum lugar por aqui, né? Aqui é a nossa entrada Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara Ah, fala sério Ele ainda tá Ah, mas dá pra passar aqui por cima Não dá? Não, não dá pra passar por cima Eee, onde é que eu vou arranjar isso Pra explodir aquilo dali Ah, ele tá mais embaixo ainda Eu achei que eu já tinha chegado no limite Vários baús Mas onde é que esse cara tava escondido? Muito bem Muito bem Bom, esse cara tem que tá aqui dentro Em algum lugar Trancado Não dá pra passar por aqui É, fala sério Sai É, pessoal Esse aqui vai ser um pouquinho complicado Preciso achar algum explosivo Achei um baú de novo Bom, pelo menos é cheio de baús aqui, né? Como vou fazer? Não consigo destruir por aqui Não E agora É, esse aqui vai ser complicado Fui, então Que coisa É, deixa eu Beleza pessoal Descobri Como abrir aquela porta ali né Aquela paredão de pedra O que que acontece Eu dei uma chegadinha aqui perto E dei uma analisada E vi que tinha óleo espalhado aqui pelo chão Então o que vocês precisam fazer Usem essa fogueira aqui Pra incendiar a flecha de vocês E disparem aqui no chão Perto das pedras Que ela vai acabar explodindo O que tem, o barriozinho que tem aqui atrás Beleza? É assim que vocês vão fazer pra entrar aqui Agora é só a gente terminar de localizar O nosso É, não sei o nome do cara Deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui né Que eu esqueci Gumaskash Ô bicho feio com essas máscaras É, nós vamos localizar ele E vamos detonar com ele Já desonei com dois aqui Ah tá aqui o raio da porta Vou deixar ela aberta Que isso Opa Passar pra lá Nem sei o que eu balancei E aí tá o nosso freixo Oh Vamos eliminar ele E morreu Pronto Ó o bug 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 Calça de druidas Legal Bom pessoal Tá aqui ele Tá Vamos executar E finalizar então Nossa missão Seus rituais Estão no fim Vamos sair daqui De uma vez Porque né Coisa Não é muito boa Una de armadura Beleza pessoal Então nós eliminamos Mais um da ordem dos druidas Né Nós eliminamos o Gumash Beleza Já liberamos a pista da chama Tá Vai ser a próxima que nós vamos ir atrás Isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Né E acionar o sininho de notificações aí Beleza Valeu e até a próxima